Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem, 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 vem Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa, com a trampa, com a trampa, com a trampa, com a trampa Vem de bala, grego Vem fuder com a trampa dos sem carinho O gê tá luta cantando e ela senta gostosinho É fuder com a trampa do seu carinho É fuder com a trampa, 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 com a trampa, com a trampa no seu carinho DJ Grego Takan, Numia bucetinha Taca, 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 taca na minha bocetinha Vem, 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 vem foder com a trampa dos sem carinho Vem fuder Catronpa, 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 catronpa Vem fuder, catronpa, 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 catronpa Taca na minha bucetinha vai Vai de bala grego